Polícia Militar tem recebido informações acerca de uma determinada casa na rua Rosa Moreira, onde havia ali a permanência de pessoas armadas, possivelmente trafo de drogas. E nessa data, realizamos uma operação pelo local em que cercamos o imóvel, já com todas essas informações já colhidas anteriormente, e durante as nossas diligências o indivíduo se evadiu pelos fundos da casa e visivelmente com a arma de fogo na mão. Foi cercado todo o perímetro e durante as nossas buscas o localizamos já na casa vizinha e localizamos também uma pistola .40, arma essa de calibre restrito, inclusive com numeração suprimida. A arma é essa também com um carregador com 10 cartuchos intactos. Diante da situação, lhe demos voz de prisão e também constatamos que em desfavor desse indivíduo havia um mandado de prisão em aberto. Ele está sendo apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil de Plantão e certamente o delegado fará sua autuação em flagrante delito. Obrigado. 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 Obrigado.